2 em 2, oi ta gravando, capa de papo, estúdio backstage ZMF, Zamorão na produção, Abinacional Desquente fone de ouvido, eu vou pela city Observe esquemas e problemas que o sistema reprime Cê acha que vê, mas não tá vendo os veneno que cuspo nas rimas que escrevo Debaixo desse sereno, a cada curva uma diferente essência E a cada ideia trocada ganho mais experiência Raciocina, abre a mente, vê o que tá ao seu redor Abri a mim e percebi que nessa eu não tô só Verme no mundo tem de monte, então vê onde pisa Tem os que fala, papou e rouba, brisa ou friso Nesses versos que destrói a mente dos bico-gora Só que não adianta apagar de zói Cidade em movimento, mano, qual é da fita? Leque é só o que eu penso, mano Sei que a rua é meu CEP, menor tinha que tá estudando Pra não ter estresse, mas tão na rua vagando Pedindo pros mano pra salvar no beck Centro da cidade, onde vejo vários pregos Cada ser viaja longe em seu mundo paralelo Eu não ramelo na missão, porque represento a família, cuzão Fala dos corre, mas acorda meio dias, tia Dá quebra, não abre a boca Porque sabe que o filho da dona Edna é um dos loucos de touca A poesia queima a roupa, pra nós é sempre bem-vindos Verso risco igual grafite, colore a cidade cinza Pela city eu vou, sem caminho, tô Navegando em ondas vagas ou me impor Resposta, não proceder, me é multar no osso Sagacidade, humildade, onde for Pela city eu vou, sem caminho, tô Navegando em ondas vagas ou me impor Resposta, não proceder, me é multar no osso Sagacidade, humildade, onde for Belo dia, já dou partida, nasce o dedo e louco Sol de Álvares, Machado, Bela Visão 28 anos de sobe e desce toda quebrada Tenho experiência, pra retratar nessa levada Acelerando, vou seguir, guarda a liberdade Já castelo as mina, desfilando, só verdade E na esquina, moleque, vendendo crack Sem essa de julgar, já passei dessa fase Errado, talvez, correto, já não sei Eu sigo minha estrada, e cada um faz sua lei Cada lugar que eu faço é o game, se dá pra mim Eu cumprimento, vejo os camaradas, enfim Na praça, vejo os idosos, jogando o carteado Aproveitando a sombra e dar na árvore Despreocupado pela city, apesar dos problemas sociais Eu quero ter luxúria, só quero ter minha paz Pela city eu vou, sem caminho, tô Navegando em ondas vagas ou me impor Resposta, não proceder, me é multar no osso Sagacidade, humildade, onde for Pela city eu vou, sem caminho, tô Navegando em ondas vagas ou me impor Resposta, não proceder, me é multar no osso Sagacidade, humildade, onde for Pela city eu vou, sem caminho, tô Navegando em ondas vagas ou me impor Resposta, não proceder, me é multar no osso Sagacidade, humildade, onde for Pela city eu vou, sem caminho, tô Navegando em ondas vagas ou me impor Responsável prosseguir, minha multa no osso Sagacidade, humildade, onde for